mais uma vitória do Fluminense Fluminense 2, Curitiba 1 o mínimo de chance que o Curitiba tinha que a gente sabe que não tinha porque teria que ganhar os 4 jogos uma combinação absolutamente absurda e o Fluminense mais um jogo apronto para o Mundial no final do ano eu falei que achava que o jogo ia ser 2x0 ia ser um pouco de 20 mil você acha que vai ser o que? Ah, vai ser umas 20 mil pessoas umas 20 mil, e deu praticamente 20 mil, fizemos aí um 2x1 no final te deu um mole mas assim, o Fluminense vocês veem que o Fluminense está jogando tranquilo não tem nenhuma preocupação o torcedor então, aquelas jogadas feitas daquela maneira que a gente quando está tenso não gosta, mas não houve preocupação, acabamos somando um gol bobo no final do jogo, eles tiveram até algumas chances em função disso a verdade é essa, tiveram alguma coisa de chance mas o Fluminense também perdeu um monte de chances o Fluminense, para vocês terem uma ideia, o Fluminense teve 66% de posse de bola chutando 21% nas finalizações e o Curitiba 16%, mas ao gol o Curitiba 13% e o Fluminense 8% não quer dizer, o Curitiba teve oportunidade mas o Fluminense teve mais oportunidade e dois gols no final do primeiro tempo, o gol do Germancano aos 41% do primeiro tempo 46% do primeiro tempo e o John Kennedy aos 18% do segundo tempo fechando 2x0 e depois eles fizeram aos 45% Jessé Rodrigues e o Fluminense tranquilo em campo, jogando leve tabelando a bola, botou seus titulares viu que a gente jogou, o Felipe Melo parece que estava gripado, eu acho gente que esse cenário que o Fluminense conquistou, essa Libertadores e tudo, vai fazer com que o Fluminense tenha muito mais tranquilidade ao longo do final desse ano, do Mundial e ano que vem, acho que o Fluminense vai vai jogar mais leve, a torcida da pressão vai ser menor, a pressão da torcida vai ser menor, isso foi muito bom pra gente isso foi uma das coisas que foi muito boa pra gente foi essa conquista da Libertadores você vê o torcedor lá sorrindo, todo mundo sorrindo o tempo todo lá, né, no estádio é uma alegria descomunal, essa que é verdade e o Fluminense vai seguindo no Campeonato Brasileiro passou o Atlético Paranaense mesmo número de jogos 15 vitórias, o Fluminense com 13 o Fluminense com 53, o Fluminense com 52 não deve avançar mais que isso é a melhor posição que eu acho que o Fluminense conseguiria pelos jogos que tem o Fluminense tem o jogo contra o Santos um jogo estranho, não sei como é que vai ser a postura tem o jogo contra o Palmeiras não sei como vai ser a postura do Fluminense depois pega o Grêmio então se o Fluminense fizer mais 3 pontos contra o Grêmio aí porque o Grêmio eu acho que não tem não vai conseguir brigar pelo título eu acho que o Grêmio, apesar de estar 3 pontos atrás o desenvolver de resultados do Flamengo eu acho que vai fechar os resultados realmente só Palmeiras mesmo pra poder tirar essa seada não sei que o Flamengo surpreenda negativamente então o Fluminense fazendo a parte dele e ao mesmo tempo se preparando pro Mundial toque de bola muito bom Marcelo solto em campo quer dizer, o Ganso não jogou Marcelo fazendo passes incríveis o passe dele na jogada do gol é um negócio realmente uma loucura como o jogador tem qualidade no passe do gol não, na jogada do chute do John Kennedy ele é muito bom o Guga jogou no lugar do Xavier não comprometeu o André muito bem o Nino muito bem o Lima foi melhor achei que o Lima deu uma melhorada Canão absurdo fez um golaço o Urso fez um golaço também belo gol o drible jogou o corpo veio pro lado e tal então assim o time de maneira geral jogou bem teve as substituições o Felipe Bela acabou saindo entrou o Isaac Isaac também parece que tomou uns porros no intervalo mas eu acho que tinha que testar o Isaac tem que botar o Isaac é um menino que vai que promete muito promete muito o Marcelo saiu e entrou o Diogo Barbosa o Daniel saiu e entrou o Lele a Lele ainda com aquela dificuldade de finalização o Gus entrou aos 31 no lugar do Lima e o Giovani entrou no lugar do Diogo Kennedy aos 39 assim, o Fluminense tá começando a trabalhar todos os jogadores tá botando todo mundo pra jogar pra se movimentar pra ver as opções que a gente vai ter aí pro Mundial vão ser dois jogos difíceis eu diria a Libertadores eu achei vai ser complicado isso aí a gente falar ah, o jogo se a gente for pro final é o jogo mais importante da vida cara, esse da Libertadores representava muito que é uma competição 13 jogos o Fluminense não tinha da maneira que conquistou eu acho que não sei se eu vou falar o jogo mais importante da nossa vida esse jogo se a gente for pro final do Mundial apesar do Mundial ser um título grandioso pesado mas são dois jogos diferente de uma competição como a Libertadores são 13 jogos muitos clubes pré-Libertadores então talvez eu não pense dessa maneira mas a verdade é que o Fluminense agora ele tá se preparando pra jogar essas duas partidas do Mundial espero que seja a semifinal com vitória e a final com vitória é o que a gente espera e até lá temos mais três jogos o Fluminense tem mais três jogos e mais o treinamento que vai ter o Fluminense vai ter um jogo dia 29 um jogo dia 3 ambos em São Paulo e um jogo dia 6 no Maracanã esse jogo acho que a torcida todo deveria em peso deveria em peso esse jogo pra prestigiar o Fluminense na sua despedida pra depois dia 12 fazer aquele aeroflu lá no aeroporto galera que vai ficar por aqui fazer aquela recepção do time no aeroporto fazer aquela festa porque o time merece eu acho que tem que ser um negócio lindo e o Fluminense vai se preparar dia 7, 8, 9, 10, 11 e dia 12 o Fluminense embarca pra GEDA voo fretado e aí vai treinar lá dia 14 adaptar também fuso horário fuso horário de 6 horas em GEDA e o Fluminense se adaptar a isso e treinar treinar dia 13 14, 15, 16, 17 e aí dia 18 o Fluminense enfrenta o alt-radio vamos ver vamos ver essa é a expectativa do torcedor do Fluminense hoje o Fluminense do Campeonato Brasileiro não tem mais muito o que movimentar é só mesmo preparativo e a gente tem como torcedor ali preocupado ali na parte em cima da tabela será que o Palmeiras vai ganhar será que o Palmeiras também tem um jogo decisivo também contra o Fortaleza 18, 30 no Castelão precisa de vitória também acho que o Palmeiras depois um jogo em casa contra o América depois um jogo contra o Fluminense e na última rodada contra o Cruzeiro no Mineirão o Cruzeiro podendo disputar pra não cair tem um jogo muito importante pro Cruzeiro tudo isso favorece o Flamengo e pega o São Paulo que vai entregar com certeza na última rodada muito fácil o Flamengo ganha do Cuiabá no Maracanã dia 3 também Cuiabá sem função no campeonato disputa pra mais nada o Flamengo com o Atlético Mineiro acho que ganha também Maracanã o Atlético Mineiro é muito freguês no Flamengo impressionante pega o América agora no Parque do Sabiá o jogo dele no campeonato no Parque do Sabiá você imagina o campo vai estar só torcedendo o Flamengo é preocupação nossa você vê que o Botafogo ficou secundário agora o Botafogo com um ponto atrás do Palmeiras ficou secundário porque joga com o Santos a tabela não é tão ruim do Botafogo joga com o Curitiba lá tem público pode ganhar as duas aí pega o Cruzeiro desesperado desesperado por isso que eu acho que o Vasco vai acabar saindo disso pega o Cruzeiro desesperado no Newton talvez três vitórias e vai pra última rodada jogar com o Internacional lá sem função Internacional e Botafogo podendo ser campeão podendo ser campeão é assim eu acho que fica num dos três acho que o Grêmio se perdeu aqui com esses três pontos a menos que o Palmeiras acho que o Grêmio ficou numa situação mais desconfortável o Grêmio teria que realmente vencer tudo aí torcer pros outros perderem acho difícil acho difícil acho que o Flamengo vai a 72 pontos e o Grêmio não chegaria a 72 mesmo que ganhasse tudo então vamos ver o que as rodadas vão dizer essas próximas rodadas aí eu acho que até a rodada de quarta-feira 36 a gente vai ter uma definição bem mais avançada do que se precisa de como é que ficou como é que fica aí as perspectivas e o Fluminense se preparando hoje foi muito legal muita gente vindo falar o presidente Mário tá na minha live na live do pré-jogo o Mário foi com a esposa e com as filhas ficou lá ali atrás ali onde o André fica ele ficou ali o André comentou que tinha passado um inbox pra ele e perguntou dele ficar ali ele ficou ali o André até tirou foto lá com ele com a família dele com o filho também e muito bacana muito bacana ele ali um assédio impressionante é difícil um presidente assim na arquibancada porque você normalmente o presidente é sempre muito criticado muito massacrado e nesse momento do Mário ele tem total leveza foi com a equipe da Flutv tinha ali pessoas da Flutv filmando tinha diversos seguranças bem afastados porque sabe que ali não ia ter problema nenhum pra ele tranquilo foi muito tranquilo as pessoas tirando foto falando com ele criança adulto mais idoso todo mundo falando com o Mário e realmente agora ele conhece esse mandato segundo mandato dele que ele vem trabalhando as melhorias do clube ao longo dessa gestão dele dessa segunda segundo mandato o total da gestão dele com 106 anos ele realmente hoje ele se consolida na história do Fluminense de forma muito bonita muito bonita um cara apaixonado pelo Fluminense uma história de 25 anos 26 anos no clube e hoje como presidente do Fluminense administrar milhares de funcionários não é fácil não é fácil é muita gente é muito funcionário é tipo um orçamento de 300 e tantos milhões e pra competir um futebol contra times riquíssimos essa que é a verdade então ele está vivendo um momento ímpar feliz também e graças a Deus ainda temos mais dois anos com ele pra quem sabe ganhar mais coisas temos aí com ele ainda o Mundial de 2025 temos a Recopa de 2024 os campeonatos dos anos nesse Mundial desse ano então acho que está um momento realmente mágico mágico assim gente é curtir esse momento aproveitar torcer no Mundial bastante eu acho que o torcedor tem que se mobilizar pra ver esse jogo aí no dia 18 de dezembro cai numa segunda-feira e outro jogo na sexta então segunda-feira dia 18 de dezembro às três horas da tarde vocês se mobilizem aí pra ver o jogo do Fluminense contra o vencedor aí dessa pré eu acho que talvez seja o outeado e não vai ser fácil vai ser muito difícil mas estamos lá estamos lá acreditando eu vi muitos torcedores muito confiantes alguns afirmando Villela eu tenho certeza que nós vamos vamos ganhar eu tenho confiança não vou afirmar isso mas eu tenho confiança eu tenho confiança